O que é o Brasil? Tem muitos treinadores ali que fecham a casinha, defendem bem, um simione da vida, mas os mecanismos de ataque deles são pobres, o Tite tem mecanismos de ataque muito bons, o Fred joga ali, todo mundo que é treinado pelo Tite vê o trabalho, o jogador profissional hoje, nem em alto nível, qualquer jogador profissional de Série D pra cima, ele sabe quando o treinador é bom, quando o trabalho é bom, quando o treino é bom, ele sabe reconhecer isso, por isso que cada vez mais tem espaço pra amador no futebol. Tipo, esses caras que, ah, o próprio jogador cobrão assim, que foi jogador e tal, em volta, pra ser treinador, ou se ele não tem um estudo sobre treinamento, sobre o que ele fazia lá, ele não vinga, o jogador que tá ali, ele sente se o treinador conhece ou não. E o Tite é um cara muito fera de gerir o grupo vestiário, muito fera de treinamento, e o time, taticamente, ele tem uma sinergia e tem movimentos de ataque muito bons também, em linha alta, em linha média, ele... Eu acho que o Brasil, tanto em termos de qualidade técnica como tática, eu acho que chega com tudo pra ganhar essa Copa aí, né? Você acha que, por exemplo, o Brasil, ele é... tem alguma dependência do Neymar ainda, ou você acha que isso acabou? Cara, cada vez mais acabou isso, né? Devido a o quê? Algumas circunstâncias, né? O Neymar mesmo, eu sou fazaço do Neymar, fazaço, fazaço, fazaço. Mas o Neymar, ele precisa um pouco da parte física pra jogar, né? Que ele tem aquele confronto um para um, ele, que a primeira explosão dele é muito forte, é muito forte, é uma luta... É muito, o tempo de relação é muito forte, então ele precisa estar condicionado pra fazer isso, né? E ele teve seguidas lesões e tal, e ele mudou um pouco a característica agora... Tomara que esteja bem e que não mude isso, né? Mas ele virou um 10 mais carteador, às vezes, né? Sem esse confronto em alguns momentos, né? Mas é com isso que também perdeu um pouco a dependência, fora que... Tem Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro, aí você não dá o Vinícius Júnior, tem o André voando lá na Holanda, né? Aí vira e mexe, tem um outro extremo ali, o Rodrigo voando também, que é um craque de bola, o Rodrigo também. Então tem outros jogadores de frente ali, que hoje eu acho que se botar o top 10, assim, de extremos, né? Que é atacante pelo lado do mundo hoje, eu te dizer, uns 5 são brasileiros, cara. Uns 5 são brasileiros, fácil, fácil, assim, de botar ali. Então nós estamos revivendo um momento, assim, de... Esses expoentes, assim, que a gente deu uma caída num tempo, né? São nós, são brasileiros, né? Então com isso também diminui a responsabilidade do Neymar. Mas igual a dependência dele também em campo, como centralizador, como um descarrego, assim, na hora de... Vai ser muito grande ainda, acredito que... E ele tá querendo, né? Ele tá querendo mostrar... Eu também acho. Acho que vai ser, assim, o último sprint, assim, que ele vai... Tipo, eu vou dar a vida aqui, tá treinando pra caramba, vou dar a vida aqui, vou jogar, essa Copa eu vou ganhar e depois eu... Tá de boa. De boa, aqui, jogo mais um tempinho na Europa, volto pro Santos, volto pro Flamengo aqui, dou uma brincada lá no Brasil ali. Ele é muito diferenciado, né? Ele vai sempre sobrar, né? Só que no alto nível, na Copa, assim, ele precisa, ele sabe que precisa treinar um pouquinho. Tá bem, né? Tá bem, tá bem de caixa, né? Precisa correr, né? Ele precisa correr, precisa correr. E você acha que o Gabriel Jesus tem vaga na seleção ainda? Cara, o Jesus é um mix, tá? Assim, a galera xinga... Começou bem agora no ar? É, a galera xinga muito ele e tal, assim. Se eu parar pra analisar friamente, assim, a ascensão nele do Brasil, ela é meteórica, né? Ele foi muito bem no Palmeiras aqui, na ascensão de São Paulo, vocês conhecem até mais que eu. Ele foi bem pra caramba, ele atropelava a física, meu, tava na frente, chegava, ele teve um momento na seleção brasileira, nas eliminatórias com o Tite, que ele era o 9 que fazia gol todo jogo, ele era o Jesus, o fera, né? E uma coisa também que chega a favor dele também, o menininho ali, o tal do Pepe, Pepe Guardiola, ele não erra muito não, né? Ele queria o Jesus, trouxe o Jesus e vendeu o Jesus pelo dobro do que pagou. Então os caras também não são loucos lá também, né? Então nós temos que ter um pouco de calma, assim, ah, veio jogo da seleção, o Jesus só marca, só corre. Não, vamos ter calma, ele é bom jogador, ele é bom jogador. Eu não sei se hoje ele é o titular da seleção, mas agora que também vão ser 25 colocados, né? Eu acho que ele tem vaga, sim. Eu acho que ele ficou com o peso, né, de ter passado a Copa do Mundo sem fazer nenhum gol, né? Eu acho que deu uma pesada. Uma pesada, mas o próprio Fred, né? O desempenho técnico do Fred ali não foi bom na Copa, né? Mas é um baita do 9, né? Cabeceia, referência com a direita, com a esquerda, faz pivô, recompõe. Ali, a primeira bola dele defensiva é muito boa também. Então ele foi julgado muito naquela Copa, né? Bom, tu usou o Fred no Lyon também, naquela época ele era mais magrinho, mais móvel. Pô, botava na frente e ganhava dos caras, elástico. Então um cara que é alto, alto nível, né? E que porque pegou também um esquema meio ruim de jogo pra ele, ele acabou sendo um pouco injustiçado também na época, mas é um 9 de alto nível. Que eu acho o Jesus, o futebol é um pouquinho diferente hoje, mas o Jesus fisicamente é um cavalo, ele te atropela, né? Sim. Ele te atropela. E pelo alto ele não é um cara alto, mas ele briga todas as bolas ali. Ele consegue finalizar bem, então... Eu, no meu time, não é titular. Não. Não é titular. Eu vou elogiando dele, desculpa, Jesus. No meu time não é titular. É advogado do diabo aqui agora. Não é titular. Mas ele pode estar na Copa, sim. Ele é um cara de alto nível hoje. Show de bola.